Que possamos continuar levando até você informação, cultura, serviço, saúde e muito entretenimento. Que possamos seguir sempre ao seu lado em todos os dias do próximo ano. E que ele seja sinônimo de fraternidade, entendimento, empatia, conquistas, trabalho, amor e principalmente de muita paz no mundo inteiro. Em nome de toda a equipe da TV Santa Maria Canal 19, desejamos a você um Feliz Natal e um grande e próspero 2024.